1, 2, 1, 2, 3, 4 Só os moleques de fé, tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou, não dança o primeiro milhão Os moleques tem visão, assiste o corre virou Ser alguém desse Brasil, ser a bolsa de valor Sabedoria é poesia na mão de um poeta crescido aqui Vi moleque de 15 lutar pra sorrir, vi o choro cair mais seco rapidinho Vi a fome morrendo de fome, a tristeza morrer de chorar A inveja morrendo de inveja, só de ver nosso time passar Contra o tempo, vem sem argumento, leve como o vento Não dá pra esperar, sinto que é o momento, talvez eu lamento Sem ressentimento, não dá pra ficar Fecha o olho só pra imaginar, a cara que eles vão fazer Meu dinheiro eu não gasto à toa, essa cena eu pago pra ver As garrafeiras com foguinho no camarotear Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos balaia é só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleques de fé, tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou, não dança o primeiro milhão Os moleques tem visão, assiste o corre virou Ser alguém desse Brasil, ser a bolsa de valor Nós é paz e amor, nós vivos cheios de guerra Nós aprendeu viver, nesses campões de terra De extremidão do medo, meio acima da média Na quebrada é despeito, paga pau pra comédia Tô num sonho que compensa, preciso ter paciência E na nossa recompensa, quem que vai tá lá? Todo dia eu peço bênção, por respeito a nossa crença Espero pai que o inimigo cai, só Deus pra me julgar Qualquer dia eu vou te ensinar, como faz pra vendida tremer Cê vai ver as menina dançar, e a traseira subir e descer As garrafeiras com foguinho no camarotear Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos balaia é só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleque de fé, tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou, num nosso primeiro milhão Os moleque tem visão, assiste o corre virou Ser alguém desse Brasil, sem a bolsa de valor Posh, lambam, estrada, gol, transmina, dança, escara, uou 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 Vamos começar, vamos mostrar como é que faz essa parada aí